Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jim Pomar no Japão, estamos aí para mais um vídeo. Hoje chegou o dia, grande esperado, o dia para arrancar Delaware, onde ela está plantada. Vamos ver como que ela vai estar, as raízes, já tem 7 anos que ela está plantada ali. Não sei como que está a raiz, se tem muita raiz profunda ou se as raízes estão mais superficiais. Vamos acompanhar aí para vocês verem o passo a passo, preparar o berço também, eu vou fazer nesse vídeo. Acompanhe aí que vocês vão gostar, vamos lá! Vamos lá então, hoje eu vou arrancar a Delaware aqui do chão. Já vou fazer o buraco já aqui, o berço da próxima videira. E eu estive pensando o que eu vou fazer com essa Delaware, né? Vamos ver se eu consigo fazer ela um bonsai. Visto que ela já está bem grossinha, acho que vai dar um bonsai legal. Vamos ver aí, vou tirar ela aqui do chão, vamos ver como que ela vai estar. E pretendo fazer esse bonsai aí, né? Vamos ver como que ele vai ficar. E vai acompanhando aí que vocês vão perceber aí como que vai ser o fim dessa Delaware aqui. E vou preparar aqui já, hoje estamos no começo de fevereiro. Vou deixar aqui já aberto já há um mês. E preparar aqui o berço da próxima videira. E vou acompanhando aí que eu vou preparar aqui e vou arrancar ela daqui. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, prontinho. Consegui tirar ela. Ela estava com algumas raízes bem grossas. Vamos ver quantas aqui, bem grossona. Teve essa daqui, uma, duas, três, aqui teve quatro, cinco, mais ou menos indo para cá. Seis. Seis raízes bem grossas elas estavam. Aí vamos ver se eu consigo fazer ela, porque eu ia jogar fora, né? Eu ia arrancar ela aqui e jogar fora, mas eu queria fazer um bonsai, né? Eu estou aprendendo a mexer com bonsai sozinho, né? Tentando aí quebrar a cabeça. E essa aqui, olha, já está no esquema, né? Vamos ver se eu consigo fazer um bonsai dela. Agora eu vou deixar ela na água, né? Ela está dormindo, está em dormência, não está sofrendo, não vai sofrer, né? Assim espero, né? E ela tem um formato interessante aqui para bonsai também. Interessante, né? Então vamos ver se vai dar para fazer esse bonsai. E ali já encontrei ali raízes da minha quincã, que está aqui do lado, aqui, olha. Inclusive eu estou fazendo umas podas nelas aqui. Eu quero diminuir bastante esse pé de quincã aqui. Para não me atrapalhar muito aqui no meu quintal. Arranquei uma árvore que estava ali, onde está aquele vaso ali, olha. Onde está esse vaso aqui, olha. É um pé de caqui. Eu tinha uma árvore ali, eu arranquei ela. Para abrir mais espaço aqui no meu quintal, né? Então, agora eu vou arrancar, afundar aqui. E depois eu mostro aí como vai ficando. Vamos lá então, pessoal, olha. Estou cansado aqui de fazer esse buraquinho aqui. Mas terminei, está aí prontinho. Desculpa o vento, está aí uma ventaninha aqui. Mas é isso aí, olha. Eu fiz esse berço aqui para a próxima videira. Tirei a Delaware daqui, que nem vocês viram agora. E pelo que eu percebi aqui, é uma videira já de 5, 7 anos. Mais ou menos. Ela não deu raízes profundas, né? Normalmente a videira não dá raízes muito profundas. Por que aqui no meu caso não aconteceu isso? Porque o chão aqui para baixo, olha como que é, ele é bem argiloso, né? Então a videira não vai encontrar nutrientes ali embaixo. Ela se concentrou as raízes aqui por cima só. Se você perceber aqui, olha, nessa parte aqui, mais ou menos, um palmo, aqui vai uma raiz para lá. As raízes dela ficou aqui nessa parte de um palmo para cima. Pode ver aqui, olha, todas as raízes dela. Porque é essa parte de um palmo que fica a parte gorda da terra, né, olha. Todas as raízes ficou tudo aqui para cima. Só tinha uma que foi até mais ou menos uns 30 centímetros, até ali mais ou menos. E depois não tinha mais. Então as raízes grossas dela ficaram tudo aqui para cima. Olha, tem até outra aqui. Bem superficial, tá vendo? Olha, aqui é quatro dedos, aqui é o solo em cima. Então ficou tudo aqui superficiais as raízes dela, né? Normalmente o videiro é assim também, né? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz 60 por 60, mais ou menos. 60 tem de profundidade. É uma largura que acho que deve ter mais, hein? Mas eu fui cavando aí. Como vai ser uma videira especial, Falei, eu vou preparar bem aqui para poder plantar ela. Então vai ficar assim. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar calcário aqui, porque é um solo bem argiloso, né? Então precisa jogar calcário. Vou jogar também o esterco aqui. Então vai ficar aqui uns 30 dias o esterco e o calcário. E vou jogar também as outras coisas aí, farinha de osso, farinha de peixe. Vou jogar uns adubos aí, depois eu mostro aqui o que eu coloquei. E vou deixar aí. E toda a terra que eu tirei aqui de dentro, geralmente se joga depois aqui, né? De volta. Mas eu não vou fazer isso, porque é uma terra bem pobre. Olha só. Eu joguei tudo aqui em volta, aqui, ó. Joguei aqui. Aqui tinha um buraco aqui que eu acabei nivelando aqui o meu quintal aqui. Então eu não vou jogar de volta essa terra aí dentro. Eu vou comprar a terra própria, né? Terra mais gorda. Tem composto, né? Composto de folhas. Então eu vou jogar uma terra mais rica aí no fundo aí, em volta dela também. Eu vou mostrar aí no decorrer como que vai acontecer. Tá ok? Então vai acompanhando aí. Prontinho, então. Terminei aqui. Joguei o calcário. Joguei também o esterco. Joguei mais ou menos umas três pás de esterco aqui dentro. E agora vamos deixar aí. Vamos deixar ela aí durante 30 dias, mais ou menos aí. Como eu pedi a muda, foi por encomenda, né? Eu pedi em dezembro ela. Aí eles me falaram que eles não mandam, né? Agora eles só vão mandar no mês de março, que é a época de plantio aqui no Japão, né? Das videiras. Então ele falou que vai mandar no mês de março, no começo do mês de março. Então acostumamos agora no começo de fevereiro. Então vou deixar 30 dias aqui, isso aqui curtindo. Lembrando, esse esterco aqui que vende aqui no Japão, ele já é um esterco curtido, tá? Olha, já é curtido. Já parece terra mesmo. Bem curtidinho, aquele esterco ali, ó. Então esse esterco não tem problema você jogar e já plantar, né? Mas no caso aqui não. Ele vai ficar aqui 30 dias aqui, o buraco entrando no oxigênio, entrando tudo aqui nesse berço. Pra então, quando a muda chegar, já vai estar no dia já pra plantar, nos 30 dias passados. Aí eu vou fazer o plantio dela. Lembrando que qualquer frutífera que você for plantar, é esse mesmo esquema que você faz. Você abre um berço desse tamanho aqui. Pode ser um pouquinho menor, né? Mas é bom de 60 por 60, por 60 de profundidade. E estercar bastante, deixar 30 dias aí, adubar bem. Farinha de osso, vou jogar, não tem aqui hoje, vou comprar, depois vou jogar aqui também. Eu vou jogar farinha de peixe, aburacatos, todos os adubos orgânicos que eu encontro, vou jogar aqui dentro, né? E deixar aí qualquer frutífera. Depois de 30 dias você planta. Não adianta você plantar ela naquele tamanho do potinho, o potinho é mais ou menos assim, né? Você abrir um buraco ali, naquele tamanho, enfiar a muda ali e plantar. Não adianta fazer isso, a muda não vai pra frente, ela vai morrer com o tempo. Você tem que fazer esse esquema aqui pra você plantar a sua frutífera. No caso meu aqui, vai ser a próxima videira que eu vou plantar. É uma videira muito especial que eu comprei, né? Vamos ver se eu vou conseguir. É a primeira videira fina que eu vou me arriscar a plantar. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir, né? Ok então pessoal, acabou aí. Viram aí como que foi o esquema pra poder tirar ela dali e preparar o berço. Agora vamos aguardar aí chegar um mês, tem 30 dias aí pela frente. Tô ansioso porque já já vai chegar a minha videira aí. Tem uma videira muito interessante, vocês vão gostar de ver. É uma novidade no Brasil, acho que, acho não, não tem essa videira no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar o nome dela também no Brasil. Mas aguardem aí que vocês vão ver. Mas só pra adiantar, tá? Não é a chai muscate. Não é a chai muscate, tá ok? Aguardem aí que vocês vão ver qual videira vai ser. Falou? Um forte abraço, até mais. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Falou? Um forte abraço, até mais.